Calendário tem, claro, o calendário do futebol brasileiro é qualquer coisa de desumano, sem dúvida, mas calendário tem. É, até porque, se você assinar que o clube pode jogar duas partidas por semana, e isso acontece em algumas vezes, quer ver, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, são sete meses. Sete meses você tem 30 semanas, então são 38 jogos, não é tão explorado. Está certo? São sete meses, são 210 dias, dá exatamente 30 semanas, 210 dias. Está certo? Então, se você tem 38 jogos, dá para você fazer, em algumas rodadas, dois jogos por semana. Isso é comum, Série A faz jogo quarta, sábado, domingo, quarta e domingo. Está certo? Então, isso é possível que aconteça. Então, certamente, eles vão divulgar um novo calendário para o futebol brasileiro, retardando em uma semana a Série A. Principalmente a Série A, porque ela é que teve o adiamento dos jogos. É, divulgar e vai se adequando a essa situação. Os clubes também precisam se adequar. Não acredito que a Série B seja necessária, nem do Campeonato Cearense, porque aqui no Novo não é uma interferência, não é? Tem alguns jogadores do Ceará que, já tomei conhecimento que tem, vou citar número não, mas tem alguns jogadores que vêm da Série A, está certo? Parece que são quatro já. E esses jogadores, em vez de chegarem no dia 1º de dezembro, vão chegar dia 12 de janeiro, vão chegar 12, 13, 12 de janeiro e tal. A representação é 2 de janeiro, não é? Então, pronto. Tem mais de um mês de férias, não é? Eu até estranhei isso, quando você mandou a informação para mim, que a representação seria 2 de janeiro. Por quê? Porque dia hoje, 30, 29, 28, 27, dia 26, o último jogo, né? 30 dias de férias, poderiam voltar no dia 26 de dezembro. Depois do Natal, já aproveitavam, mas parece que marcaram para 2 de janeiro, né? Mas esses jogadores... O que normalmente é 26 de dezembro, né? Tradicionalmente acontece isso. Só que a turma... É questão dos exames, né? Mas eu sempre digo, você sabe o que eu digo? Eu digo o seguinte, cara, nós temos aqui uma festa que já virou tradição, o Réveillon da Praia de Iracema. Grandes bandas, tá certo? E vem gente do Brasil inteiro para aquela festa. É uma festa bonita. Por que é que o jogador não pode passar aqui o Réveillon também? Tá entendendo? Por que é que tem que ser lá na... A família... A mãe do jogador vem, já que o jogador não pode ir. O pai do jogador vem, já que o jogador não pode ir para a casa deles. E por aí, os familiares. Aqui não é uma atração turística a mais? A festa do Réveillon, que a prefeitura faz na Praia de Iracema? Essas pessoas viriam de lá, os jogadores começariam a trabalhar. Porque você sabe que os três primeiros dias... Imagina que eles entraram de férias no dia 26. Então, começaria dia 26. Não ia começar dia 27. Mas, 27, 28, 29, são aqueles exames que eles têm que fazer, avaliações. Aquele normal de trabalhar em cima da fisiologia do departamento médico. Dia 31, dia 1º de fé, dia 2, retomavam. Já tiriam adquirido mais algum condicionamento em função dos exames. Mas essa coisa lá para a diretoria resolver. E o certo é que os jogadores que vierem da Série A, certamente, não vão poder chegar no dia 2 de dezembro. Mas vão chegar no dia 10, dia 13, dia 12. Aí você chega no dia 12, cara. Aí o campeonato deverá começar no dia 17. Você não participa de pré-temporada. Tudo isso prejudica tanto o rendimento do jogador, como a equipe, como um todo. Mas vai ter que se conviver com isso. Primos Motopeças. A Primos Motopeças é distribuidor de motopeças exclusivo para motos. Dispõe de grande estoque e, por ser exclusivo, tem os melhores preços. Compare os preços de primos Motopeças e veja como a gente realmente vende mais barato. Agora com o novo endereço. Rua Campina Verde, número 700, mas já exclusivo. Em Maracanau. Fica ali no final das horas de Paiva, chegando no quarto anel viário. E Colégio Maria Esté, mais de 30 anos pensando em você. O Colégio Maria Esté atende a todos os níveis de educação básica do infantil ao ensino médio. Colégio Maria Esté, onde se educa para a vida. A unidade 1 é da professora Fátima Lemos, com o telefone 3295-2317. E a unidade 2 é do conselheiro alvinegro, professor Lemos, com o telefone 3493-2562. Colégio Maria Esté, onde se educa para a vida. Olha, meu amigo, saia já do aluguel, tá? Casas novas em Horizonte, sem entrada. Amigo, eu falei, sem entrada. E a primeira prestação, você já paga morando. Casas prontas para morar, localizadas próximo ao centro de Horizonte. Financiamento pela Caixa Econômica Federal e com subsídio do programa Minha Casa Minha Vida. Garanta a melhor negociação e de pronto, nós já garantimos um desconto extra pela construtora. O telefone é facinho, 33-36-0033, 33-36-0033. Portanto, saia já do aluguel. Marcial, enquanto não acontece a reapresentação, né? Começa ou é dado continuidade o trabalho do Departamento de Futebol, né? Esse, acredito que é o momento que mais o Departamento de Futebol trabalha. Ou se não é o que ele mais trabalha, pelo menos é exclusivamente o que trabalha do Departamento de Futebol. São dispensas, são novas aquisições, é um novo plano de trabalho para a temporada de 2017. E nos próximos dias a diretoria deve se pronunciar quanto a isso. Agora, claro, existe uma responsabilidade muito grande em cima do presidente da executiva, Robson de Castro, que acumula também a função de diretor de futebol, do segurado, que é o novo gerente de futebol, assim como também do supervisor de futebol, o Mazinho Patrão. Enfim, Departamento de Futebol de um todo vive uma pressão natural muito grande nesse período, né, Marcelo? Você sabe quem está inserido nesse contexto aí também? O eterno presidente Evandro Leitão, né? Porque eu tomei o conhecimento que ele está participando lá, ativamente, como se fosse um super membro, com seu extraordinário conhecimento, passando para uma espécie de parceria com o Robson, para o time voltar a fazer grandes campanhas, né? Mas é isso. Além desses profissionais que você citou, do Departamento Médico, quem fica muito atento, no Departamento Médico de Futebol, quem fica muito atento nesse período é o torcedor. Porque essa fase da entre-safra, eu chamo entre-safra do futebol, parou uma campanha, exercício, o novo vem aí, reformulação geral, e o torcedor fica maluco. Imagina quantos estão imaginando aqui, porque eu disse que vem quatro da primeira divisão. Eu acho que, eu estou tentando abrir aqui o vovô zap, ela deve ter umas 200 mensagens, diz aí quem é, quais são os quatro, fica todo mundo louco para saber. A verdade, a curiosidade do torcedor para saber, é o nível do time que nós vamos ter em 2017. Ele fica, me diz quem é que vem, que eu te digo mais ou menos quem é, qual é o perfil desse time. E é isso que a gente está esperando, que comecem a surgir as informações. Quando eu disse para o torcedor que tem quatro já mais ou menos acertados da Série A, ou acertados da Série A, não é que eu tenho informação privilegiada, não. Eu não tenho essa informação privilegiada. Eu tenho minhas fontes, está certo? Não é a diretoria que me passa. Tem gente de rádio que fica curiosa. Por que? Porque a de mim, você sabe e nós não sabemos. Como diz o Mato, você está se fosse, né? Pois é, se fosse, né? Mas, olha, eu tenho as minhas fontes, está certo? Em diversos locais. São pessoas amigas que não me deixam passar batido. Eu tive um caso, por exemplo, eu vou lhe dizer aqui, né? A semana passada, quarta-feira, um amigo desses, dessas minhas fontes, minhas fontes, que tem alguém lá dentro, me ligou e disse, o técnico do Ceará é o Gilmar Dal Poço. E eu não publiquei. Quando foi na segunda, ele disse, olha, você não publicou, porque eu não quis, mas fulano lá publicou. Ele ficou até chateado comigo. É, Carmo, meu amigo, que... É assim mesmo, sempre você precisa estar. Às vezes, mas são fontes interessantes, está certo? Ninguém da diretoria. Se você pegar aqui no meu smartphone e olhar aqui a última ligação que eu fiz para o Robson de Castro, já faz uns quatro, cinco meses, né? As fontes não são da diretoria do Ceará. Tem alguém, alguns amigos lá dentro. Não tem inimigo dentro do Ceará, lógico. Tem alguns amigos, mas essas fontes me passam informação. Mas eu não tenho informação pelo legeado. Por isso que o torcedor fica curioso. Quem são os quatro da primeira divisão que vem? Está certo? E aí eu não posso passar, porque eu realmente não tenho essas informações ainda concretas. Quando é que o Ceará diz que a informação é concreta? É quando ele publica no blog dele. Aí ele coloca no grupo. Quando é? No site. No site. É quando o contrato está assinado. E esses ainda não podem dizer que assinaram contratos, porque ele tem contratos com outros clubes. O cara está lá na Série A. Ele tem contrato vigente com o clube da Série A. Então, se ele assinar contratos... Tem uma última rodada que pode definir muita coisa, né? Acesso a Libertadores, acesso à Sul-Americana, a rebaixamento... E aí são situações que o time tem que esperar pelo que vai acontecer. Ah, porque fulano não é titular do Santos, mas e se o titular quebrar? O cara tem que estar lá à disposição. E ele não pode assinar contrato com data de hoje. Se der entrada lá na CBF com data de hoje, ele já tendo o contrato, o cara sai de lá meio chamuscada, né? chamuscada meio queimada, como eu digo. E só para que o torcedor entenda, o torcedor pode até se perguntar, mas Alisson Lima, Edmilson, o Ceará não poderia anunciar, olha, na próxima segunda-feira, no próximo dia 12, o Ceará contratou fulano de tal? Não pode por duas situações. Primeiro porque não tem um contrato, e aí no contrato reza toda a situação de cláusula, de direito de imagem, aquela situação. Então não é possível ligar um jogador, ou uma entidade tem que ter um contrato assinado. Segundo, o atleta tem um contrato vigente com o atual clube. Vou até trazer um caso para que o torcedor entenda, que aconteceu há pouco tempo atrás. Lembra daquele goleiro que era do Paraná, o Luiz Carlos? Pronto, foi um paredão aqui no Ceará. Luiz Carlos, o Ceará anunciou ele como contratação, ainda tinha um contrato vigente com o Paraná. O Paraná entrou na justiça contra o Ceará. Enclamando 12 milhões, parece. Exatamente, alguma coisa em torno disso, e aí o Ceará, claro, ficou escamoso em relação a essa situação, e aí hoje só anuncia realmente quando de fato está com o seu contrato assinado. Pois é, tem a história do interesse do jogador, né? Tem um jogador interesseiro também, como é o caso do Thomas Bastos, né? Que o Ceará deu baixa do contrato dele, anunciou, ele viajou, e quando chegou lá em não sei onde, lá nas quebradas por aí, disseram para ele que o nome dele ainda estava no site do Ceará. Ele andou ameaçando processar o Ceará por uso indevido da imagem. Tem gente de bom caráter no futebol, mas tem também gente que não é muito, tá certo? Porque é um cara como o Thomas Bastos, que foi a decepção, grande decepção do Ceará nesse ano, jogador que chegou aqui cheio de um nome, e se dedicou a outra coisa, bem diferente de jogar futebol, com certeza, e aí ainda dá uma pernada dessas, né? Mas é isso, vamos ver o que é que dá, vamos ver o que é que dá, acho que na próxima semana, as novidades, principalmente depois que sair, depois que terminar essa série A, aí nós vamos começar a pingar as informações. Daqui um abraço todo, especial, e na nossa sessão um abraço, daqui a pouco a gente vai interagir com o torcedor por meio do Vovosap, o 99001914, 99001914, nosso amigo e narrador esportivo, né, Bosco Farias, sempre que possível acompanhando o canal do Vovô, um abraço todo especial para o nosso amigo Bosco. Aliás, é de família, né? Família Farias realmente é fora de série em termos de transmissão do futebol. Um abraço para o Bosco. Hotel Parque das Fontes, o maior e mais belo hotel da Costa Leste do Ceará, na Praia das Fontes em Beberibe. Faça a sua reserva com o amigo Elton Farias pelo telefone 3327-3432, 33327-3432, Hotel Parque das Fontes, o mais aconchegante do litoral leste. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Habilitamos todas as categorias, temos carros novos e completos, parcelamos em 10 vezes nos cartões, e temos veículos adaptados para pessoas com necessidades especiais. Autoescola Caçula, fica em Fortaleza, Santa Critéria, em Hidrolândia, ligue 3245-10000, ou acesse autoescola caçula.com.br. A Limpimax Serviços é uma empresa especializada no fornecimento de mão de obra em geral, como serviços gerais, porteiros, jardineiros, recepcionistas, e muito mais, oferecendo serviços de qualidade através dos profissionais qualificados. Limpimax Serviços, Rua Jaime Benévolo, número 911, telefone 3023-7938. Limpimax, excelência em serviços para a sua empresa. Meu amigo Edmilson Maciel, com a interação com o torcedor por meio do Vovosap 9900-1914. Beleza, Garibaldi. Um papo de mensagem aí. Edmilson, estou aqui em Rio das Pedras, agora te pergunto, será que os dirigentes aprenderam? Não se identificou, mas quem estava recentemente em Rio das Pedras era o Luna, lá da... Mas, Marcelo, você que é uma geografia humana, onde é Rio das Pedras? Rio de Janeiro, é uma praia bem legalzinha. Está vendo, hein, Garibaldi? Mas não sou de geografia, não. Na verdade, eu sou um curioso, né? Samuel Carlos. O senhor não escuta, Marcelo? Obrigado, hein, Samuel? Grande abraço, tá certo? Deixa eu ver aqui. Esse aqui não... Bom... Invejado por muitos, querido por todos, a vida é passageira e nunca saberemos quando será o nosso último dia. Afinal, se não dá para ser eterno, então que seja Elton do Edson Queiroz. Filosofando aí, amigo Elton, hein? Elton, hein, Elton? Tá certo? Samuel Carlos. Boa noite, Marcelo. Estou acompanhando, já tinha falado aqui, né? Se aperta num aí, está entrando outra mensagem, muda de lugar. Isso aqui é fixo no nosso programa, não perde um. Boa noite, sou o Will do Carleto Pamplona. Sargento Will? Sargento Will. Olha aí. Qual seria o melhor atacante para substituir o Bill? No mais, abraço e parabéns pelo programa. Obrigado, Will, eu sei que você é fiel ao nosso programa. Olha, tem tanta gente boa nesse país, né? Eu, por exemplo, vou citar aqui um exemplo de um jogador que chegou aqui. Eu acho o Bill extraordinário, né? O Bill é um cara que... O Ceará passou um período ruim, ninguém jogava nada, onze partidas sem vencer, e o Bill foi artilheiro da Série B, tá certo? Então, mas teve um exemplo aqui, um cara que foi artilheiro em todo canto que passou, e no Ceará não deu certo, né? Teve no ano passado aqui, William Batoré, né? Então, eu nunca digo, esse vai dar certo, esse pode dar certo, viu, Will? É possível que ele, né? O cara chega e, por razões que você não consegue explicar, chega e não dá certo, né? Oi, boa noite. Me chamo André Aguiada, Itarema. O Ceará devia contratar Magno Alves, novamente. É, pelo que eu sei, aliás, hoje tem uma matéria sobre o Magno Alves no meu blog, né? É, exatamente, é uma pauta pro nosso segundo horário, a gente vai agora pro intervalo comercial, aí você vai já já falar nessa situação do Magno Alves, tá? Antes, eu quero só mandar um abraço pra Leilane Castro, lá no... pertinho da Marília ali, rapaz. Cidade Nova, José Valde. Por ali, antes, Ayrton Senna. Ayrton Senna. A Leilane sempre na... Obrigado a você aí, Leilane. Aliás, essa aqui é uma das grandes colaboradoras que eu tenho no meu blog, sempre compartilhando. O que é que me ajuda muito esse compartilhamento no blog? É quando eu... quando eu coloco uma matéria no meu blog, coloco no meu Facebook, vai pra aqueles meus cinco amigos do Facebook, aqueles que estão acompanhando. Tá certo? Mas quando você compartilha, vai pros seus amigos. isso me dá uma injeção muito grande de... que esse ano eu quero chegar a um milhão de visualizações. Beleza! 21 horas, 33 minutos. A gente vai pro intervalo comercial, mas a gente volta já já, é rapidinho. canal do vovô. 91,3 Autopeças Colares, vinte anos de seriedade no comércio de peças automotivas, com grande promoção de baterias Moura, e agora também com ótimo preço em extintores ABC. E atenção, hein? Na compra de um mil reais na Autopeças Colares, você ganha o extintor ABC de graça. transporte de passageiros de cargas, tem que usar o extintor ABC. Autopeças Colares, Linel Machado, nove sete e meia, do João vinte e três, telefone 3290-1277. Colégio Cícero Nogueira, educando gerações com valores do infantil ao pré-vestibular. Agora com sistema de ensino integral no infantil. Telefone 3228-4107, abraçar o professor Odilon. E atenção você que mora na região de Calcaia. O depósito Itaécio tem tudo para a sua reforma ou construção. Estamos com uma grande promoção de tintas hidracor. Promoção também em armários para banheiros. Temos piso Cerbras, quarenta e seis por quarenta e seis, a partir de quatorze e noventa e nove. Piso Carina, a partir de dezessete reais. Tudo parcelado no cartão. Depósito Itaécio, Estrada Velha do Icarei, em Calcaia, próxima rotatória da estruturante, e o telefone é 3342-0502. Paralidade de maior estoque, facilidade de menor preço. Primos Moto Peças, peça eu compro porque conheço. Primos Moto Peças, sou distribuidor de bons negócios. Primos Moto Peças. Primos Moto Peças, rua vinte e quatro de maio, doze e vinte e dois. Primos Moto Peças. Fone, trinta e dois onze, oito três cinquenta. Noventa e um vírgula três. Canal do Vovor. Salve, simpatia. Salve, simpatia. Vinte e uma horas, trinta e seis minutos. Este é o seu programa Canal do Vovor. Programa Ovinegro, que vai ao ar todos os dias, de vinte e uma, às vinte e duas horas, aqui pela sua noventa e um vírgula três. Sempre de segunda, a sexta-feira, é claro, a sua revista diária com informações do glorioso de Porangabucho. Meu amigo Edmilson Maciel colocava no seu blog, aliás, você deu essa notícia semana passada aqui, né, e confirmado o Magnópolis como o terceiro maior, artilheiro em atividade, perdendo somente para o Messi, para o Cristiano Ronaldo, né, importantíssimo, é um número espetacular, vai aí para uma espécie de um amistoso, né, Eu não sei que, não sei se, se ele é o terceiro mesmo, não, porque hoje eu fui pesquisar no site, consta lá o Magnópolis como o maior, pelos gols que ele marcou agora no Fluminense, que ele seria o maior artilheiro do mundo hoje em atividade, né, mas a realidade é que uma dessas minhas fontes me trouxe a informação. Há um, uma empresa, como existem tantas no Brasil, que promove um grande amistoso, no final do ano, na Espanha, tá certo? É um amistoso beneficente, e eles convidam grandes jogadores. E esse ano agora, 2010, convidaram os três maiores artilheiros do mundo em atividade, o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Magnópolis. E honestamente, eu não tive pouco tempo para pesquisar quem é que tem mais. se alguém tiver, manda aqui para o vovôzap 99001914, saber quem é que tem mais gols atualmente. Enquanto tem dificuldade, porque lá em casa eu só tenho um computador e o meu neto... Aliás, você não, quem tem é o Caio, você usa. O Caio chega que é meu neto, filho do Regis, aí ele chega lá e toma conta do computador. Quando eu quero fazer uma pesquisa, ele diz, vovô, tô ocupado, o que você tá assistindo aqui? Tô assistindo um filme pra criança. Olha aí. Uma televisão lá de 50 polegadas, ele gosta de ser no computador. Então, o... Eu hoje pesquisei, mas não consegui, não tive tempo para pesquisar. O certo é que o Magno Alves foi convidado para ser amistoso na Espanha. Só que o amistoso é no dia 10, é mais ou menos no período que tá nascendo. Mais um filho dele que tá vindo nascendo aqui não será. Tá certo? A esposa do Magno, que é apresentadora de televisão, a Natália Varela, minha amiga em particular, trabalhamos juntos na TV Diário um tempão, bem oito anos. Eu saí, ela continuou lá. Então, ela vai ter neném agora do Magno e... o terceiro já, né? Tinha dois, casal, e agora vem o terceiro. E aí, vai nascer mais ou menos nesse período. E o Magno tá reticente. Ela quer que ele vá, lógico, porque imagina a projeção. Você já imaginou o Magno Alves recebe uma bola, um passe espetacular do Messi e faz um gol? Então, isso o mundo inteiro vai mostrar, porque o mês de dezembro não tem futebol, basicamente. Então, o empresário tá louco que ele vá, a Natália, a esposa, tá louca que ele vá e ele tá querendo ficar pra ver o filhinho nascer, porque é mais ou menos nesse período, né? Mas foi convidado e lá vai estar um representante do Ceará nesse amistoso que terá os três maiores artilheiros em atividade no mundo, né? Eu digo que ele é do Ceará porque a minha fã disse que ele já acertava. Nada oficial ainda, tá certo? Mas o Magno deverá ser o... Começa Nova do Ceará nesse próximo ano. Meu amigo Edmilson Maciel, o nosso eleito, o nosso amigo Iraguaçu Filho, mandou uma mensagem aqui agora há pouco e perguntava, Alisson, as contratações do Ceará, pelo menos os anúncios, estão dentro do prazo? E eu transfiro a pergunta pra você, Maciel. Estão dentro do... Do prazo. As contratações? É, esse é o período de... Por quê? Por isso, todo mundo entrou de férias agora, né? A Série B terminou uma semana antes, a Série A vai terminar agora, então não dá pra você apressar. Se você queria alguém da Série B, tá na hora de vir. Agora, você vai ter todo esse período de mês, mês de dezembro, todo dia que começa amanhã, pra fazer essa, 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 esses acertos, trazer esses jogadores, e aí apresentar no início do mês, é o prazo esse mesmo, tá certo? Só que o Ceará já faz uma mudança radical, né? Ontem eu tava comentando aqui, abraço ao meu amigo Iraguaçu, né? Vereador Iraguaçu. A Série A dispensou, o Cometá vai ser vendido, né? Diz que o Botafogo tá chegando com a grana pra levar, né? Tem gente que diz que ele não serve pro Ceará, mas serve pro Botafogo, primeira divisão. Com o Cometá, não sei a situação do Sandro, se evoluiu, mas eu vim dizer que o Sandro também não fica. Tem o Páscoa, que já saiu, tá certo? Tem o Marques, que já saiu, tem um outro que nem atuou, que já saiu, o Eduardo, que já saiu, quer dizer, são jogadores titulares. Aí você tem já quatro titulares que já deixaram, né? Você vai pro meu campo, tem o Felipe, que já saiu, também não fica, né? O Wesley, provavelmente. O Wesley tá tentando, o problema do Wesley, o Wesley é o seguinte, o Wesley veio por, aliás, todas as vezes que veio pro Ceará foi por empréstimo do Atlético Mineiro. Qual é o problema? 2017 é o último ano de contrato do Wesley como Atlético Mineiro. E aí o Atlético, claro, tenta a todo custo vender o atleta, né? E aí a ideia inicial do Atlético é que ele coloque o atleta numa vitrine, que é um campeonato paulista, que é uma vitrine pra todo mundo, mas que, claro, o Ceará tá tentando aí uma negociação, o atleta tem interesse de ficar, até porque numa situação de maior dificuldade pessoal, familiar, que o atleta passou, o Ceará deu a mão pra ele e aí ele é muito grato ao Ceará por toda essa situação. O atleta quer sim ficar no Ceará, mas claro, não depende só dele de toda a negociação. E eu digo uma coisa, viu? dificilmente o Ceará encontra um meia do nível do Wesley pra trazer, pelos valores que o Ceará está disposto a pagar. Ele é um jogador que é de uma produção espetacular. O Wesley, o treinador, qualquer treinador que venha jogar contra o Ceará, ele tem uma preocupação especial. Onde é que o Wesley vai ficar? Fica lá na direita, fica um volante e um lateral lá presos, porque ele sabe da capacidade que ele tem. Ele é de uma criatividade impressionante, o Wesley, um dos grandes jogadores que o Ceará está viciando. Se conseguir ficar com o Wesley, mas além do Wesley, também sai o Bill e o Rafael Costa dificilmente fica, o Ceará está querendo negociar. O Urma, o sistema defensivo, quatro, considerados titulares, tá certo? Aí você vai pro meu campo, o Felipe, cinco, vai... Richardson, tem algumas propostas mais dificilmente sai, né? Mas o Wesley, seis e Bill, sete, são sete jogadores de um time de onze, tá certo? Então, ali, nos dez que atuam normalmente, em setuante o goleiro, você tem quatro que vão ficar, não é isso? Dos dez, três que vão ficar, um é o goleiro. Ah, é o goleiro, exatamente, tem três que vão ficar. Então, é uma situação de 70% é renovação, tá certo? Então, você tem que ter muito zelo nessa hora de trazer. Como observação, dos três que você falou, um tem contrato, deve ficar, o Richardson, os outros dois, tem contrato acabando agora se ela tenta segurar esses jogadores, né? Pois é. Pode acontecer de onze, o Felipe Menezes e o Wesley, né? Pode acontecer de repente de onze, ela fica com dois. aí é um... O Everson e o Richardson. Aí é uma situação já preocupante, né? Preocupante, porque você vai começar tudo de novo. E como aqui não tem tempo pra pré-temporada, o que é que está marcado hoje pro Ceará estrear? dia dezessete, amigo. Dezessete de janeiro. Então, você tem... Volta no dia dois de janeiro, vai fazer exames médicos, dois, três e quatro, você está fazendo exames médicos. Aí você começa a preparar, aí vai... Esse time vai entrosar no final do primeiro turno, basicamente. E aí é que acontece o perigo, como houve esse ano. Você chega despreparado numa hora tal que já era pra estar. Os outros estão treinando. time que disputou terceira divisão vai começar a treinar agora em dezembro. Porque não teve calendário desde setembro em torno de folga, começo de outubro, alguma coisa assim. Então, os outros nove participantes, o único que atuou nesse período depois do... antes do Ceará foi o Alves Santos, porque ele teve que jogar uma partida contra o Crato, sei lá, Marbalha, pra... Mas é... Todo mundo vai começar a treinar. O Maranguap não tem dúvida. Vai começar a abraçar o nosso Breno, né? Grande Breno Rebouças, o pai dele, o Manuel de Paula, e o irmão dele, o Bruno de Paula, futuro prefeito lá do... Maranguap. Maranguap. O Manoel Bocão é um dos competentes comandantes de futebol do Maranguap que, por justiça, volta à primeira divisão. Então, o Ceará está assim, ele vai ser prejudicado porque é o último a treinar, é o último a entrar de férias, tá certo? É o último a voltar quando está todo mundo entrosado, já ganhando o item de jogo. Já fazendo amistoso, o Ceará está começando a fazer os primeiros treinamentos físicos. Então, vai entrar de forma precária. E aí, volta uma história que eu já comentei aqui nesse microfone algumas vezes, ou nesse aqui ou nesse outro aqui, mas tudo sempre aqui na, tá certo? Que eu já comentei algumas vezes o seguinte, no início do campeonato, quando você não se prepara adequadamente, quando o seu grupo não tem tempo de fazer uma pré-temporada legal, você, nos primeiros jogos, você escolhe um mix de quem tem melhor condição técnica e melhor condição física. Porque tem uma hora que você escolher aqueles que têm melhor condição técnica, tem uma hora que você vai se acabar todo mundo, vai ficar com cinco, seis, sem nenhuma condição física, porque não se prepararam adequadamente. Começa o campeonato, faz ali três dias de exames médicos, depois começa a preparação física, quando está meia boca, tem que jogar. E o risco de contusões? E aí você tem que fazer substituições não técnicas. Você entra no jogo, o adversário fez uma pré-temporada completa, está bem preparado fisicamente, e chega lá, essa condição física do cara, ele pode superar a condição técnica de alguém que não tem um estado físico normal. E aí o time começa a colocar quem tem um mix de preparação física e preparação técnica para jogar, e nem sempre é o melhor. Então você começa mal, isso é um mal, isso é ruim para um clube que precisa de qualquer forma ganhar esse campeonato de Cearense, para evitar um tricampeonato, aliás, tricampeonato com terceira, tricampeonato no time de terceira, para evitar isso e para ter também uma satisfação, porque quais são os títulos que o Ceará pode ganhar esse ano? Campeonato de Cearense, Série B, já é muito difícil, né? Tá certo? Então, são nuances do futebol que a diretoria fica olhando para isso. Beleza, olha, JC Construções fica em Capuã. Atenção para a mega promoção de linha Massaranduba. Linha Massaranduba apenas R$ 13,90, Caibro Massaranduba R$ 2,90 e Ripa Massaranduba R$ 1,49. Telecolonial de primeira apenas R$ 380,00. fabricamos todos os tipos de vigas e colunas de ferro. Telefone é o 999-19-1659. Fale com o amigo João que tem sempre um precinho especial para você. Carneiro e companhia na Gustavo Sampalho R$ 525,00. Servo, servo, sem peso com mais de 40 opções por apenas R$ 13,00, amigo. A pizza que nós vamos daqui a pouco juntamente com o Garibaldi lá comer é apenas R$ 20,00 e acompanha o refrigerante um litro. Prato para duas pessoas na promoção a partir de R$ 25,00. Whisky Black White que o amigo Maciel também vai já detonar apenas R$ 4,99. Transmitimos sim todos os jogos do Brasileirão Carneiro e companhia entrega em domicílio pelo telefone 3223-5671. Amigo, você sabia que problemas na boca podem atingir o coração? É verdade. Trata de qualquer problema bucal na Oral Classic. Clínica moderna, profissionais especializados, preços populares e atendimento diferenciado. Trabalhamos com aparelho ortodôntico, prótese, estética, implante, entre outros. Clínica Oral Classic, Avenida Boulevard 1, número 74, no Conjunto São Cristóvão. O telefone é o 3269-3676. Deixa eu voltar aqui, o meu amigo Zé Humberto, a voz do mais querido lá da Metropolitana, está sempre acompanhando a gente. Grande Zé Humberto. Um abraço para o 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 Zé Humberto, Isso, estão sempre acompanhando a gente. Um abraço para você, Zé Humberto. Aqui um torcedor perguntou o seguinte, boa noite, quando começa a final da Copa do Nordeste Sub-20? É, todas as competições foram suspensas, o jogador do Ceará retornaram, estão aqui na capital, amanhã se apresentam lá no CT do Sub-20, vão treinar e aguardar que a CBF remarque. Será no próximo dia 7. Está definido. Está definido. Será no próximo dia 7. E aí, situação atípica, exatamente por conta desse desastre da Chape, o Ceará voltou para casa, até porque tinha toda a situação de treinamento, hospedagem, aquela coisa toda, o Ceará volta para casa, chegou aqui hoje, os atletas tiveram já descanso, descansam amanhã quinta, sexta-feira, já reapresentam para começar a treinar e aí a CBF curtirá as passagens aéreas para os atletas voltarem lá para Alagoas, o jogo será em... Coruripe. Coruripe mesmo, contra o time da casa, contra o Coruripe. Que o Ceará ganhou na primeira rotada 2 a 0. Foi no estádio, ganhou 2 a 0, né? Exatamente. E aí o Ceará vai para a grande final aí da Copa do Nordeste, claro, a CBF bancando aí toda a situação de passagens aéreas para os atletas que viajam no próximo dia 6. Pois é, aqui o Samuel está perguntando, Marcelo, quando será a mesma estreia do Ceará no Campeonato de Zé Nesse? Se eu não me engano, é 17. Agora é bom que se veja o seguinte, o Estatuto do Torcedor, ele marca que a Federação tem que divulgar a tabela básica. Dois meses antes, 60 dias antes, já foi divulgado. Só que ela divulga só uma data por semana. Coloca aqui no sábado. Aí coloca 10 jogos no sábado. Aí a televisão vai desmembrar, dizer, eu quero esse jogo aqui no sábado, quero isso aqui na sexta, porque em dois canais de televisão que estão credenciados a transmitir os jogos esse ano, né? Esporte Interativo em TV fechada e o Canal 10 em TV aberta, né? Não sei se a TV Diário entrou esse ano, deve estar também, acho que sim, o grupo compra para tudo, né? Então, a priori está marcado para o dia 17, mas aqui é aquela história, né? Eles fazem uma tabela, aí depois tem que esperar que a televisão determine quando é que vai acontecer, tá certo? Deixa eu ver aqui mais alguma pessoa que está mandando mensagem agora. Rafael Costa e Magno Alves, ataques dos sonhos, não disse quem é aqui, é o André Aguiar de Itarema, Rafael Costa e Magno Alves. É, o Gilvando, falar em Itarema, o Gilvando aqui, da Itacima, ali em Guaiuba, pergunta se o Oswaldo está vindo para o Ceará. Olha, essa informação nós não temos, acho inclusive muito difícil se o Oswaldo venha para o Ceará, mas não é possível, né? No futebol, tudo é possível, embora hoje a realidade do Ceará seja um pouco diferente do que... Principalmente agora porque o Campeonato de Cearense é muito difícil, né? É porque não tem renda, né? É um campeonato que salvo uma, duas partilhas, todos dão prejuízo, né? Só para que o torcedor entenda, um jogo no PV, no PV, com os custos que é o Estado do Presidente Vargas, hoje, se o Ceará colocar cinco mil pessoas, é prejuízo. Até porque de cinco mil, três são sós. Exatamente. Se for no Castelão, sete mil pessoas é prejuízo. Dá prejuízo, pois. Embora tenha parceria com o Castelão, mas sete mil pessoas é prejuízo. E aí, um Campeonato de Cearense com cinco, sete mil pessoas é quase que impossível, né? Você colocar um, tira um, um tapipoca em Ceará e aí dá esse tipo de situação porque realmente as pessoas que fazem o campeonato, infelizmente, só pensam em si, só pensam em benefício próprio e não tem nenhum tipo de atrativo para o torcedor. Tem uma situação que a CBF deu e foi vaga para o campeão e para o visto na Copa do Nordeste, mas afora isso não tem atrativo. São ingressos que não são baratos. Você tem um tapipoca e quixadá com ingresso de 20 reais é um absurdo, né? Brincar com a cara do torcedor, mas enfim, também já é um outro tipo de situação. Mas o fato é que o Campeonato de Ceará se eu até radicalmente falar, que precisava acabar, né? E aí só não muda de opinião quem não tem. Eu não acredito que precisa acabar não, mas ele precisa ser revisto, ele precisa ser reformulado, precisa ser repensado, que realmente do jeito que está são apenas prejuízos. Ceará e Fortaleza têm prejuízo. Imagina os pequenos clubes do futebol se arreste. Imagina que esse ano tem quatro clubes na capital, não é isso? Uniclinic, Tiradentes, Ceará e Fortaleza. Tem seis jogos no interior. Aí desses seis jogos você vai fazer três no interior. Você tem três aqui que dão prejuízo e os três no interior que você não tem renda nenhuma. Então é uma situação absolutamente complicada. A primeira fase joga todo mundo com todo mundo, aí vai ter o clássico e esse normalmente dá alguma boa arrecadação. E pra evitar, esse ano eles não colocaram nem mando de campo. Não tem... Ali não tem... É, foi uma questão de regulamento, né? Exatamente. Não tem mando de campo porque a renda é dividida, 40, 60, aquela coisa toda. É interessante que os dois dirigentes, tanto do Fortaleza como do Ceará, pensem no seu sócio. Né? Liberem os dois sócios, de um lado como também do outro, pra entrar. O Castelão tem 63 mil espaços, né? Não vai ser liberado? Olha aí, vai ser liberado. O nosso produtor aqui, Garibaldi Soares, já adiantou aqui que já está liberado. Olha, meu amigo... Pois não. Vai, pode ir. É só o... Você lê esse... Não vê, não tem direito não, né? Ixi! Só que você lê isso aí que eu tenho um detalhe interessante. Olha, meus amigos, camisa do canal do Vovô, na loja do Maurição, da Ceará Motor Shopping Metrô, uma forma que você tem de ajudar o Centro Cultural do Ceará. Custa apenas 35 reais, olha lá, e tenha a sua camisa do canal do Vovô. Lava jato e espuma de ouro, carros pequenos com lavagem, aspiração e polimento, custa 35 reais. Se você disser que é o 20 do canal do Vovô, 25 reais. Fica ali na Tibuço Cavalcante, 32,04, por trás do São Luís. Miguel Vieira, Celulares, assistência técnica especializada em celulares nacionais importados, máquinas digitais, Playstation 2 e GPS. Mercadão Shopping, 24 de maio, 411, loja 30. Já leu o blog do Marcel hoje? Ainda não? Perca tempo não, meu amigo. Vai agora mesmo aí no seu smartphone, no seu iPhone, no seu Android, computador, iOS, enfim. Coloca lá, edmilsonmarcial.blogspot.com.br ou vai no Google e coloca blog do Edmilson Maciel. Só uma perguntinha que o Francisco Pinheiro ele está perguntando o seguinte, Edmilson, você viu a história da relação do time lá que vai votar? Não, não entendi não. Ele mandou outra mensagem e disse o seguinte, os caras disseram que tem mais de 12 mil sócios, né? Aí na hora de votar só tem 1.444, quer dizer, tem 11 mil que estão em casa. Complete a frase, mentira. Só que lá pro site que divulga o ranking dos sócios, né? Concha lá que tem 12. Por isso que é do 9, 12, sei lá. No meu interior dizia que mentira tem perna curta, mas enfim, o fato é que, Marcel, final de programa, né? 21 horas, 58 minutos, momento então das suas considerações finais. Pois é, eu até tinha prometido uma notícia importante pro torcedor, mas não deu pra encaixar aqui. Quem sabe, né? Tá certo? Boa noite. Beleza, boa noite a você, meu amigo Admilson Marcial, boa noite a você, meu amigo Garibaldi Soares, lembrando que, claro, nos próximos dias, bastante movimentação em Carlos de Alencapinto, a gente vai, claro, mantendo contato com o torcedor aqui no canal do Vovô. É final de mais um programa canal do Vovô, fiquem todos com Deus, agradecendo a cada um, a gente enchendo o saco aqui, desde 21 horas, e aí, claro, agradecendo a cada torcedor que sempre esteve presente com a gente, seis anos e oito meses, né, Marcel? Seis anos e oito meses aguentando a gente, né? É, obrigado a você, torcedor. Beleza, vamos ficando por aqui, fiquem todos com Deus, fiquem todos também, com oração, no canal do Vovô. Obrigado.